O que o senhor poderia pontuar para a gente? Na sua avaliação, foi anos de bons trabalhos? Veja bem, é com bastante orgulho que eu, caxiense que sou apaixonado pela minha cidade, eu tenho muito a falar, tenho muito no meu histórico do que fizemos nesses quatro anos na nossa gestão, na gestão do Prefeito Cade Ativa. Eu me sinto visioneado de ter trabalhado nessa gestão desde a transição, fui convidado para participar da Comissão da Transição em 2016, estava fora, trabalhando fora de Caxias, e vim para continuar desempenhando o nosso trabalho na nossa cidade, já que sou engenheiro civil, assim como o Prefeito Fábio Gentil também o é, somos caxienses e trabalhei aqui em outras gestões também como secretário de obras. E voltamos para a nossa cidade com muito orgulho, com muito afim, com muita vontade de fazer, e, acima de tudo, com amor pela nossa cidade. É muito mais gostoso trabalhar na nossa cidade. E fizemos muitos trabalhos, tenho certeza absoluta que você, irmão caxiense, sabe do que estou falando. Quantas coisas boas nós fizemos pela nossa cidade, tanto na nossa parte da síntara, como todos os outros colegas dos outros secretários, toda a gestão do Prefeito Fábio Gentil, nós temos com certeza esse legado, esse orgulho de ter trabalhado esses quatro anos no primeiro mandato do Prefeito Fábio Gentil. A CINFRA é uma pasta conjugada, uma pasta que envolve vários outros serviços. Na realidade foi um desafio o Prefeito Fábio Gentil em 2016, quando nos convidou para voltar para Caxias, para voltar para a nossa cidade. Ele fez a junção de cinco secretarias, foi um desafio realmente, uma pasta muito grande, onde lá nós temos obras, urbanismo, trânsito, transporte, limpeza pública e habitação. Quer dizer, é uma pasta muito grande, que engloba muitos setores. A gente, na realidade, nós somos uns prestadores de serviços para todas as outras secretarias, além dos nossos equipamentos urbanos, que são praças, avenidas, canteiros centrais, estradas e toda a nossa malha viária de nossas ruas na cidade, meio fio, sarjeta, galeria, enfim, o outro. Quer dizer, a nossa pasta é muito grande, além de trabalhar em conjunto com a Secretaria de Planejamento, que é uma adjunta da administração, desenvolvendo os nossos projetos para que a gente possa tentar buscar recursos externos para aplicar na nossa cidade. Então, é uma pasta muito grande e, graças a Deus, deu para a gente desempenhar essa nossa função, o nosso desafio, considero já vencido o final de ano, final de gestão. E a gente, estamos aí. O que a gente pode colocar de avanços, assim, que vocês, pontuando, assim, exatamente, como resultado, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, pontes, vamos pegar em estradas, em termos de quilômetros, quantidade. Veja bem, é difícil até pontuar o que de mais importante nós fizemos. O que eu acho mais importante que a gente fez, que é a marca do prefeito Javentil, da gestão do prefeito Javentil, foi resgatar a autoestima da nossa população. Então, nós fizemos centenas de quilômetros de estrada, de calçamento, implantamos, incrementamos um novo tipo de piso na nossa cidade, que é intertravado, que é feito na cidade, é feito por operário, é feito por matéria-prima da cidade. Emprega a gente tanto na fabricação dos bloquedos como na aplicação. O dinheiro circula na cidade. E é um piso que serve tanto para as praças, como para o rolamento de carro nas ruas. E foi um incremento muito bom. Além disso, trabalhamos, além do básico, que isso é básico, né? A operação tapa-buraco de asfalto foi permanente nos quatro anos, não paramos de domingo a domingo, de inverno, chuva, o tempo todo trabalhando. Tanto no tapa-buraco de asfalto como na manutenção dos calçamentos. E na área de saúde, reformamos quase todos os... Estamos concluindo quase todos os postos de saúde, as unidades de base de saúde. Construímos o complexo hospitalar, melhoramos a UPA, alugamos o hospital de campanha para atender a essa demanda tão grande que foi... que está sendo, né? Exato. Dessa pandemia. Escolas, mais de 100, né? Mais de 130 escolas reformadas e ampliadas, além de 6 ou 8 escolas construídas, que é a Vila Paraíso, povoado novo, povoado tanto escuro, povoado riachão. Estamos concluindo engenho d'água. Escola padrão, escola a nível de escola particular, a nível de escola das capitais. E isso, quem mora, quem estuda na Vila Paraíso sabe do que estamos falando. Estamos construindo uma igual também no bairro São Francisco. E o prefeito Flávio Gentil, na sua gestão próxima, tem planejado para construir muito mais. Claro. E, além disso... Pontes foram 6 frescas, né? Pontes, nós construímos 10 pontes de concreto. Quer dizer, a intenção do prefeito Flávio Gentil é substituir todas as pontes de madeira por pontes de concreto. Isso não é difícil. Isso, com empenho, com afinco e com responsabilidade que o prefeito Flávio Gentil tem, que sabe multiplicar recursos, ele tem feito isso. E quem recebeu uma ponte dessa na sua comunidade, na zona urbana, na zona rural, sabe do que eu estou falando, sabe da qualidade e sabe que é uma ponte definitiva, que ninguém vai botar fogo, que a madeira desgasta, né? Iluminação e... Iluminação pública é público e notório o que nós fizemos, né? Começamos pela BR, o perímetro que é duplicado na margem aqui da cidade de Caxias. Nós implementamos a iluminação LED, né? Fizemos a Avenida do Tirão e depois disso já estamos com mais de 3 mil pontos de LED substituídos na cidade em diversas ruas, em diversas avenidas, em diversas praças. Não só na zona urbana, como também na zona rural. A título de Nazaré do Brum, o Brejinho, já implantamos esse tipo de iluminação mais moderno que há no mundo. E a pretensão do prefeito Flávio Gentil, na sua nova gestão, é trocar os mais de 17 mil pontos que temos na cidade. Então, é uma demonstração que nós estamos trabalhando em todas as nossas pastas. E as minhas subpastas, eu falo de cadeira porque sei do trabalho que a gente fez. O trânsito, quantas intervenções nós fizemos e melhorou o trânsito. Claro que ainda tem muita coisa para fazer. Praças públicas. Mas quem lembra como era o trânsito ali no Beco da Tangerina com a Praça da Chapada? E hoje o trânsito flui, diminuiu os acidentes e por aí muitos outros pontos que a gente fez. Umas intervenções que parecem ser simples, mas intervenções que realmente chegaram é para mudar a história daqueles cruzamentos que tinham muitos acidentes. Você falou... Praças. Praças. Chegou, teve uma época da nossa gestão que o prefeito Flávio Gentil foi taxado de prefeito das praças. Que gostoso. É verdade. Só que ele nunca abandonou o básico, nunca abandonou as estradas, nunca abandonou tapa-buraco, nunca abandonou a manutenção da cidade, a iluminação, o trânsito, projetos. E realmente, prefeito das praças, prefeito de estradas, prefeito de Assalto, prefeito de Intertravado, quantas praças bonitas nós fizemos. Quem lembra o que era a Praça da Chapada? Era um muquife, né? Era um antro. Quem lembra o que era esse mirante aqui? Quando nós viemos fazer a inspeção aqui, eu e o prefeito Flávio Gentil e o engenheiro Chico Assunção nos acompanhando, que foi quem elaborou esse projeto. E a gente sonhando com isso, eu até taxava o prefeito Flávio Gentil de Louco naquela época. Mas encontramos aqui camisinhas, pontas de cigarro, de droga. Aqui era um antro. Aonde nós estávamos, era um antro. E em tão pouco tempo a gente tem orgulho de arrepiar. A mais autoestima do povo Caxias, hoje é o mirante da Baleada. Não tem como trazer um caxiense ou uma visita que há muito tempo não vem em Caxias, ou uma visita nova, e não leva logo no mirante. Antes era Veneza, era até no cemitério dos remédios. É verdade. Que é bonito, faz parte da história. A Veneza é bonita, continua sendo muito visitada. Mas ninguém recebe um caxiense sem trazer logo no mirante da Baleada. Isso nos dá muito orgulho. Praça da Chapada, mirante, praça da Bíblia, recentemente entregue a população. Que hoje é um novo cartão postal da cidade. E a gente visitando lá de domingo a domingo, a gente se pergunta onde é que ficava esse povo. Onde é que ficava o povo que está na mirante? Onde é que estava o povo na Chapada? Onde é que ficavam aquelas crianças? Que tudo tem playground, tem academia, tem internet gratuita. Todas as nossas praças construídas ou reformadas, a gente está adotando os melhores equipamentos. Tanto na zona urbana, como na zona rural. Então, a população com certeza sabe e reconhece esse trabalho do prefeito Flávio Gentil. Tanto que a votação dele foi astronômica e histórica na história de Caxias. O que de previsão você tem para 2021? Porque tem coisas que foram iniciadas e que vão ser completadas. Nós que fizemos parte da transição do prefeito Flávio Gentil em 2016, também estamos fazendo parte da transição agora. Embora vai ter continuidade, mas ele vai anunciar o seu novo secretário. E eu falo não como futuro secretário, falo como atual secretário e como parte da gestão que está fazendo essa transição. Então, nós temos planejado a construção da avenida da... Da COEB, né? Da COEB, que interliga a Pampulha, a Luísa Queiroz. Eu não tenho nenhuma dúvida, anota o que eu estou falando, que ali vai ser uma outra Alexandre Costa de Caxias. Todo mundo daqui uns 3, 4 anos vai dizer. Eu vou na avenida, se não me engano, parece que vai ser Luiz Rocha. Sim. Eu sei, governador Luiz Rocha. Exato. Então, eu fui na Luiz Rocha, fui comer uma pizza, fui comer na Luiz Rocha, como dizem hoje na Alexandre Costa. E eu tenho muito orgulho de dizer que fui eu que participei, eu que fiz aquela avenida na administração do Hélio Queiroz e o Flávio Gentil era nosso adjunto. Quer dizer, nós temos muita coisa para apontar para a nossa cidade. Além disso, também tem o Cia, que é um complexo esportivo para a juventude. Exato. Parte da cidade que está em fase de conclusão. E logo no primeiro semestre de 2020, com certeza o prefeito Flávio Gentil vai fazer essa entrega. Temos também o Shopping da Cidade, que se arrastou por longos anos na sua construção. Diversos problemas tivemos lá, que foi citado ao longo desses anos, mas está tudo equacionado e estamos caminhando para a conclusão, em torno de 80%, 85%. Então, logo no primeiro trimestre de 2021, com certeza o prefeito Flávio Gentil vai fazer essa entrega. Além disso, também o prefeito adquiriu, por forma de desapropriação, o antigo clube da União Artística, que está em ruínas. E já estamos com o projeto pronto, todo aprovado. Ele está tentando buscar recursos, mas com certeza, se ele não conseguir, ele vai fazer com o recurso próprio, o restaurante popular. E lá é um restaurante popular dotado de toda uma estrutura para atender também um outro público da cidade. Tanto o pessoal que vem do interior, como quem vem de outra cidade para resolver coisas em banco, INSS, vem da cidade, para Caxias. Vai ter um restaurante popular e ali vai ter outras coisas artísticas. Vai ter escola de música, vai ter escola de dança, vai ter escola de artesanato e venda de artesanato também durante o dia. Maravilha. E à noite vai ser uma praça de alimentação. Lá dotamos no projeto uns quiosses, pizza, bazinhos, restaurantes e lanchonetes. Quer dizer, também é um outro projeto nosso. Além disso, nós traçamos um planejamento muito extenso durante a campanha, foi um projeto lançado na campanha do prefeito argentino para sua reeleição. E temos muitas outras coisas. Além de reformar o restante das escolas, que ainda temos muitas escolas para serem reformadas e ampliados, ainda temos poucas UBS para serem reformadas e ele lançou também que quer construir mais cinco UBS da zona urbana como na zona rural. Escolas, nós temos uma programação de construir 20 escolas. Maravilha. E além disso, além de restaurar as estradas vicinais, todas, concluir, fazer a abertura de mais uns 30 ou 40 quilômetros de novas estradas vicinais com pontos de concreto. Então, o planejamento para a próxima gestação do prefeito de Ardençú está dotado de tanta coisa que eu nem sei que se consegue fazer em tão pouco tempo, que é só quatro anos. Mas ele é muito maluco, ele com certeza faz e triplica valores. E tudo isso que nós fizemos, 99% que nós fizemos foi com recurso próprio. É uma demonstração de que dá para fazer. Eu nunca tinha visto, já trabalhei em mais de 30 cidades, como engenheiro, como secretário. Nunca tinha visto construir um mirante, uma chapada com recurso próprio. Nunca tinha visto construir um hospital com recurso próprio. E tudo isso foi feito com recurso próprio, era o mesmo dinheiro que tinha antes, nas administrações anteriores. E deu para fazer tudo isso e ainda continuar com a folha de pagamento em dias, com a manutenção básica da cidade, tudo certinho. Quer dizer, com certeza ainda tem muita coisa para fazer. Quatro anos é muito pouco para se fazer tanto. Mas o que a gente fez nesses quatro anos, com certeza não fizeram em 15, 20 anos. Então, é com muito orgulho que a gente faz essa retrospectiva. Maravilha. Na primeira gestão. Mauro Caxiense, né? E aproveitou todas as suas obras. Quase a mensagem como secretário. Veja bem, nós tivemos três anos de muita alegria, de muitas festas, de muitas inaugurações, de levantando a autoestima do Caxiense. E Deus fez essa preparação para que a gente vivesse o ano de 2020, que está se findando, um ano muito difícil. Ele fez com que a gente levantasse a nossa autoestima para a gente poder viver esse 2020 com uma certa tranquilidade. Preocupado, sim, mas com a autoestima lá em cima e podendo vivenciar os problemas, as tristezas, as perdas que tivemos com essa pandemia, mas com uma coisa que feria muita gente. É não ter orgulho, não ter uma estima gostosa de dizer, eu sou Caxiense. Então, é com essa mesma vontade de continuar levantando a autoestima do meu irmão Caxiense. É com essa mesma vontade que, com certeza, o prefeito do Estado Gentil vai entrar em 2021 com mais trabalho, com mais arregaçamento das mangas que ele mesmo faz e continuar. com certeza a gestão dele, a partir de 2021, vai dar continuidade a esse levante da autoestima da população Caxiense. É isso que mais ele batalhou e falou em todas as centenas de reuniões que ele fez com nós, secretários, durante esses quatro anos. E a mensagem que eu deixo para o Caxiense é que tem que aproveitar o máximo positivo do que passou nesses quatro anos e principalmente nesse 2020, para que a gente entre em 2021 com alegria, com a autoestima lá em cima e pedindo para que Deus nos abençoe, continue abençoando a gestão do prefeito Fabio de Chico, continue abençoando todos nós, irmãos Caxiense, para que a gente possa vencer as batalhas do dia a dia. E a mensagem finalzinha é essa. Obrigado a minha família, minha esposa Márcia, meus filhos Algo e Adriano, minha netinha Luísa, por terem me cedido durante esses quatro anos, quase que por tempo integral, pela boa causa que é cuidar da nossa cidade de Caxias. Obrigado, secretário.